Liga ou pra que bem? Se tu quiser me usar, vem Pode ser num dia qualquer Mas se tu quiser me usar, vem É simples tipo respirar Te descobri, só mergulhei Beijo teus lábios, não disse qual No teu mar, me afoguei Mas olha só pra nós dois Tu não me deixa sair de dentro de você A gente sabe onde isso vai dar Tu pede forte ao ponto da tua perna tremer São coisas que era de se esperar São dois corpos e uma intenção Se eu pedir você me dar Vale sentadão E olha que eu te quero tanto Transa essa noite comigo Pede tapa que eu vou te dar E tudo que tu gosta de fazer Enquanto a gente para o tempo Senta com jeito na peça Quero ver o teu olho girar E o resto nem me interessa O que você foi me ligar Perguntando onde eu tava ontem Com quem também Pra me desconcentrar Lembrando que se sinta igual ninguém Arranhando minhas costas Enquanto gê meu nome Cê por cima me maltrata Tenha certeza eu venho de onde a gente pode ficar Tipo meu lá Dentro de você é onde eu quero morar E ser tipo vizinho Quero todo dia mais uma vez Durmo pensando no que cê fez Vê se moro aqui um mês ou mais Cê não tá ligado ao Nubank que me faz E olha que eu te quero tanto Seu lado é melhor amigo Te faço gemer mais alto E é por isso que tá comigo E olha que eu te quero tanto Olhando uma nega dessa Sei que faço seu olho virar O resto a gente conversa E olha que eu te quero tanto